Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Olha, a professora Gilda aqui novamente e hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos fazer revisão do substantivo e do pronome pessoal. Substantivo, turminha, é aquele que dá nome a pessoas, objetos, animais e etc. Já o pronome pessoal, ele pode ser usado em primeira, segunda e terceira pessoa. O pronome pessoal, a gente usa quando está escrevendo um texto ou algumas frases para não repetir o substantivo, deixando o texto mais completo, sem aquelas repetições de palavras. Agora, vocês irão fazer a leitura das quadrinhas que aparecem na página 50 para responder os exercícios. Turminha, lembre-se, é muito importante que vocês façam a leitura do exercício, pois, dessa forma, vocês compreenderão com mais facilidade. Aqui, nós temos um quadro falando sobre o substantivo e sobre o pronome pessoal. Lembra, né, que eu iniciei falando do substantivo, que é a palavra, falando sobre o substantivo e sobre o pronome pessoal. Lembra, né, que eu iniciei falando do substantivo, que é a palavra que dá nome a pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, né? E o pronome pessoal é a classe de palavra usada no lugar do substantivo. Foi o que eu disse, que a gente troca, ao invés de repetir o substantivo, eu coloco o pronome pessoal. Então, eu tenho a primeira pessoa, que é eu, me, mim, comigo, nós, nos e conosco. Segunda pessoa, tu, te, ti, contigo. Vós, vos e convosco. E terceira pessoa, ele ou ela, ou a, se, lhe, se, consigo, lhes, os, as, se, lhes, se e consigo. Nesse exercício, turminha, vocês vão ter que fazer o alfabeto e lembrando que cada letra do alfabeto representa o número. Aí, vocês vão colocar o número embaixo da letra do alfabeto para descobrir qual é o número e colocar no lugar. Então, por exemplo, o número 16 representa qual letra do alfabeto. Eu volto lá no alfabeto, vejo qual é a letra e coloco. E assim, eu vou fazendo em todos os exercícios para descobrir qual é a palavra que vai ser formada. Lembrando que nesse exercício, vocês terão que somar os números depois em cada grupo para saber o resultado do exercício embaixo, porque vocês vão ter uma soma e depois essa soma vai formar uma palavra. Certo, turminha? Então, continue lá. Páginas 50 e 51, fazendo os exercícios. Para finalizar esse conteúdo, vocês farão o exercício 3, onde vocês irão ler um pequeno textinho e responder os exercícios. Olha, turminha, tem algumas respostas que são pessoais, outras vocês irão fazer de acordo com o texto. Lembre-se, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Parabéns, turminha. Bom trabalho. Bom trabalho.